Olá, meu nome é Tamires Rodrigues e bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero contar como que tem sido o desenvolvimento da Alice nesses dois aninhos dela. E pessoal, eu confesso que tem sido, assim, surpreendente. A cada dia que passa é um novo desenvolvimento e, assim, tem sido muito legal. Eu anotei aqui na minha colinha algumas coisas que ela tem feito. E sobre a coordenação motora dela tem sido muito, assim, desenvolvido. Ela tem pulado, ela tem corrido muito, ela tem, assim, equilibrado muito, sabe? Eu comprei um patinete pra ela e eu percebo o equilíbrio dela, sabe? Então, assim, a parte da coordenação motora, em pegar a colher e o papá, em pegar a garrafinha do suco e a colher junto, sabe? Assim, eu tenho percebido um desenvolvimento muito grande nessa parte também. Também tem a parte da curiosidade. Ela tem ficado curiosa com tudo, sabe? Tudo, ela quer saber o porquê. Às vezes eu dou um docinho pra ela e ela fala assim, mas eu falei, acabou, não tem mais. Aí ela fala, quero ver, quero ver, mamãe. Lá, quero ver. Aí eu vou lá e falo, acabou. Aí ela fala, mamãe, cola. Que ela quer que eu levanto ela pra ela ver se realmente acabou. Vocês têm noção de como a menina tá curiosa? Então, assim, tem sido bem difícil enganar ela nessa parte, sabe? Também que ela está interagindo mais com as crianças. Antes ela tinha mais vergonha. E a gente tava num lugar, numa pracinha, por exemplo, e eu falava lá, filha, menininha, vai brincar com ela. Aí ela falava, mamãe, vamos. E agora eu falava, filha, menininha, ela vai sozinha, ela mesma brincar. Então, ela tá interagindo mais com as crianças. E assim, ela tá brincando mais, sabe? Antes ela ficava querendo que eu levasse ela até as crianças. Hoje ela mesma já vai, já brinca, fica juntinha com as crianças, sabe? Então, assim, eu tenho percebido que ela tem interagido muito com as crianças agora. E eu fico imaginando quando ela for pra escolinha, eu acho que vai ser bem interessante, sabe? Porque ela gosta, ela fica feliz. Às vezes, às vezes, a gente vai na praça e não tem nenhuma criança. E ela fica, mamãe, menininha, menininho. Então, ela fica procurando, sabe? Então, eu acho, assim, que vai ser bom essa interação com as crianças quando ela estiver na escolinha. Tá aprendendo a imitar. Tudo que a gente fala, ela imita. Ela guarda, então, assim, toma muito cuidado com as coisas que fala pra ela. Igual, ela fez uma baguncinha e o pai dela ficou meio bravinho com ela. E eu falei assim, filho, o papai tá bravo? Não pode fazer isso. Ele fechou a cara e falou assim, não pode, Alice. Aí, quando vê, eu fui brincar com ela, ela fez outra baguncinha. Aí, ela falou assim, mamãe, não pode, mamãe. O papai tá bravo. Tipo assim, me imitando. Quando eu falei com ela que o papai dela tava bravo. Então, assim, fica me imitando, sabe? E até os desenhos que ela assiste, ela gosta muito da Peppa. E tem um episódio que a Peppa fala assim pro papai dela, papai bobinho. E, às vezes, o Ru faz alguma coisa engraçada e ela fala, papai bobinho. Igualzinho, imitando, sabe? Então, a gente tem que ver o que ela pode ver, o que a gente pode falar. Porque ela imita tudo, gente. A coisa que tem me preocupado um pouco é ela não ter tirado as sonecas da tarde. É meio complicado, porque a Alice, ela é muito espontânea. Ela gosta muito de brincar, ela é muito agitada. Então, assim, eu acho bom dela não ter mais as sonecas da tarde por um lado. Porque eu percebo que ela dorme mais cedo. Mas, ela não tá tendo as sonecas da tarde. E, às vezes, ela tá dormindo seis horas da tarde. Igual, agora são seis e pouquinho. Ela tá dormindo agora. E, tipo assim, não tem como eu falar, filha, você não vai dormir. Porque na hora que eu olho, ela já dormiu. Igual, eu dei banhozinho nela, tava trocando a roupinha dela. Quando eu olhei, ela já tava dormindo. Deixar ela dormir um pouquinho, sabe? Uns uma hora, mais ou menos. Daqui a pouco, eu vou acordar ela. Porque, senão, ela vai dormir só meia-noite. Então, essa soneca da tarde, ela não tá fazendo mais. Só que ela tá deixando pra dormir muito cedo. Tipo, seis horas da tarde, sete horas da noite. Então, assim, pra mim, tem que ficar difícil essas sonecas. Agora, sobre as emoções, né, pessoal? Não tem nem como falar. Tem sido complicado. Tem sido difícil. As birrinhas, as emoções, as frustrações. Igual eu falei, às vezes ela tá ótima brincando e, de repente, ela já estressa. Então, assim, lidar com as emoções também dela tem sido o desafiador. Porque tá sendo difícil, sabe? Ao mesmo tempo que ela tá feliz, que ela tá brincando, ela já começa a estressar. E isso também tá bem complicado. Sobre a alimentação dela, eu tenho percebido que ela tem estado seletiva, sabe? Pra algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem comido bastante. Comida-se mais do que antes, né? Ela não come muito, mas ela também não diminuiu, não. Ela tá bem independente, sabe? Tudo que ela quer fazer. Ah, eu quero beber água. Ela vai lá, pede água. É a questão do desfraude que a gente tá começando aos poucos, né? Eu vou contar aqui no próximo vídeo pra vocês como tem sido. Montar as frases, né? Ela tem montado as frases. Então, tem hora que eu fico boba de ver como que ela consegue fazer uma frase inteirinha. Eu fico tão feliz. Então, assim, essa parte da fala também tem se desenvolvido muito. Então, é muito bom saber que ela tá se desenvolvendo. E durante esses dias é só isso. Eu vou estar contando aqui pra vocês. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo rapidinho contando algumas coisinhas que têm acontecido essa semana. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e fique com Deus. Tchau. Tchau.